E os servidores municipais de Cubatão completaram hoje sete dias de greve. Calçada por uma liminar, a categoria se recusa a cumprir uma decisão judicial que obriga que 80% dos funcionários ligados à educação retornem ao trabalho. Pela manhã, eles protestaram em ritmo de teatro. Festa em frente ao passo municipal de Cubatão. Só que não. O comando de greve organizou um ato de repúdio denominado Danado de Bomba. Uma sátira à última sessão da Câmara. Onde os servidores foram impedidos de acompanhar a sessão com violência. E contra o pacote de medidas apresentado pela administração municipal. Que segundo eles, interfere em direitos historicamente conquistados. O prefeito aprovou, junto com a Câmara, um plano, um projeto de lei que tem 48 itens. Desses 48 itens, ele vai, ele interrompe progressões de carreira, tem problemas com licenças médicas. Uma série de benefícios ou são cortados ou são modificados de modo a prejudicar a carreira do servidor. O prefeito Ademário estava caracterizado como ademônio. Satani, como a secretária de gestão, Ivani Bassotti. E Rodrigo Repressão, como o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Soares Alemão. Eu estou aqui representando o presidente da Câmara, que democraticamente passa para dentro da Câmara e vota um PL que vai contra o funcionalismo público, sem permitir a nossa entrada e ainda chama tropa de choque para jogar bomba na gente. Então essa representação significa o nível de democracia que a Câmara oferece para os servidores. Ninguém aqui está querendo farrear. A gente quer trabalhar, a gente gosta de trabalhar, gosta do que a gente faz. Tem amor à nossa profissão, mas também quer um salário, como todas as outras profissões. Os servidores simularam um casamento, cantaram e dançaram em frente à prefeitura. E depois saíram em passeata pela Avenida 9 de Abril. É necessário para mostrar para toda a população, para o comércio também, que o comércio também perdeu muito, porque a gente tinha um cartão de 500 reais que se gastava no comércio de Cubatão. Muitas lojas fecharam por conta de calotes, que não foram pagos. Então acho que toda a sociedade, toda a comunidade tem que estar a par do que está acontecendo. Nós não estamos pedindo aumento, nós estamos pedindo para manter o que nós já temos, os nossos benefícios que estão sendo tirados. Caso a liminar concedida pela juíza Sheila Romano Caia e os servidores se recusem a cumprir a decisão judicial que obriga que 80% do funcionalismo volte às atividades na área de educação, a categoria será multada diariamente em valor ainda não estipulado. Obrigado.